Fala por mim, violão Chama pra roda o surdo e o tamborim Desci pro recado que trago no coração Que o samba sabe pra onde vou e por que vem Eu sou assim Um pouco de cor no outro tanto se dá a dizer A madrugada deixou pra tirar e dar E dar meus cabelos na noite E o samba é uma estrela que a négoa enxodeu Mas o seu calor ilumina o céu Solta somente um pedaço de lua Que reflete o sábado e o povo da rua Beber a ilusão e dançar alegria Deixa essa estrela brilhar livremente Ver a pulsação, vencer essa balapete E sediar o dia Fala por mim Eu sou assim Um pouco de cor no outro tanto se dá a dizer A madrugada deixou pra tirar e dar meus cabelos na noite O samba é uma estrela que a négoa escondeu Mas o seu calor ilumina o céu Solta somente um pedaço de lua Que reflete o samba pro povo da rua Beber a ilusão e dançar alegria Beber a ilusão e dançar alegria Deixa essa estrela brilhar livremente Ver a pulsação, vencer essa balapete E sediar o dia Solta somente um pedaço de lua Que reflete o samba pro povo da rua Beber a ilusão e dançar alegria Deixa essa estrela brilhar livremente Ver a pulsação, vencer essa balapete E sediar o dia Salve as crianças! Salve os eris! Vira Caste e Caminhão! Eu tô aqui, ó! Caste! Caminhão! Que bom! Salve, beijada! Salve, beijada! Salve! Salve!